Muito bom dia senhoras e senhores, sejam bem-vindos para mais um Feirão Auto Show Expo Center Norte. Domingão, beleza, temperatura pino por aqui, dia 22, setembro 2024. Um som para cada um aqui em São Paulo, aqui no Center Norte, próximo à rodoviária. Para você que está fora de São Paulo, que está distante, meu garoto, estamos no centro. Você pega da rodoviária, para quem está em São Paulo, pega o metrô, cinco minutos de caminhada, está aqui dentro. E aqui nós temos um cenário muito bacana, oferecendo a você veículos de todo tipo. Para quem quer comprar mais barato, carro do sonho, aquele carro importado, coisa fina, tudo você encontra por aqui. Num Domingo de Paz, é hora de cumprimentarmos a minha parceira de guerra, Renata. Bom dia. Bom dia, Zé, meu querido, bom dia para você que está aí nos assistindo, a nossa audiência cativa, quem está chegando agora. Beijo nesse Domingo de Flores, né Zé? Primeiro dia da primavera. Primeiro dia da primavera. Exatamente, ó, o sol está pino mesmo, então se proteja, se cuide, não se alimente muito pesado, né? Use protetor solar, tome bastante água, se hidrate bem e vamos que vamos que hoje é dia de fazer bom negócio e a gente está junto nessa. Você prendeu o seu uniforme, eu deixei o meu de vez, que eu não suportava o calorão. Falou, né Zé? Valeu, valeu. Muito bom dia, Jéssica Portari. Bom dia, Zé Maria. Segurando essa onda hoje? Toda animada? É, mas é um lugar de sol. Ju, é, vamos embora, vamos embora. Rock in Rio pegando fogo lá para valer e aqui a gente oferecendo para você automóvel. Aí quem sabe o ano que vem você vai de automóvel novo para o Rock in Rio. Beleza? Vamos embora, Rê. Beleza? Vou mostrar carro para você. Oi. Puxa vida, cadê o seu carro, rapaz? É uma EcoSport, é uma EcoSport Titanium. Ah, o carro completo. Ah, quatro pneus novos, laudo cautelar, bancos em couro. Olha só, o nosso querido Antônio estava pedindo 51, baixou para 49. Carro novinho para você, o ano é 2014. Paga quanto? Paga quanto? 49. 49 você sai daqui. Na live ele tira mil. Ele tira mil? 48. Então para você na live que está ligado, 48 e 900, leva embora. Disca para cá no telefone, zero, operadora 11. 9, 4, 7, 1, 9, 4, 4, 5, 8, 6, 9, 4, 7, 1, 9, 4, 4, 8, 6, fechou? Bom domingo, vamos embora para a VIP. Na VIP o cidadão comprou esse ingresso antecipado, no meio da semana. Esse ingresso está direito a ele, está distanciado um veículo do outro. Tem duas cadeiras, uma mesa, um guarda-sol, para deixar tudo em paz, tudo tranquilo. E aí o ingresso dele tem direito a uma chamada e vai para você na internet. Olhou por aqui, gostou do carro, liga direto que está fechado. Olha aí, Sandero completo, o ano é 2020, 134 mil EKM. Para vender, para você ficar com esse carro, vai dispor só de 37 mil. A Jéssica está botando você para printar a tela, está aí, Maurício. Zero, operadora 11, 9, 9, 4, 2, 5, 4, 4, 1, 2. Você fala com o Maurício. Mais um, mais um, mais um para você. Olha aqui, nós temos um Virtus. É um GTS, 1.4 ano é 2022, 85 mil EKM. O João está pedindo 113 mil. 113 leva embora o Virtus GTS. 1.4. Para falar com o João, o único dono, está aqui o João. 9, 4, 7, 2, 9, 2, 5, 9, 9. Liga para ele agora. Valeu, João. Um abraço, boa sorte, bom domingo. Valeu, faz 7, 8? Não, 108. 108, 108, 108. Para você que está na sintonia, disca para ele, ele faz 108. Boa, boa, boa. Mais um por aqui, depois é Renata. Lifan. Lifan X60 VIP. Teto solar, banco em couro, automático, câmbio CVT. 18 é o ano, 79 EKM. Preço, 62. Paulo, 0, operadora 11, 9, 8, 8, 7, 8, 9, 5, 3, 1. Renatinha, Renatinha, é contigo. Bora, Zé. Vamos juntos. Vamos juntos aqui na sintonia, como diz meu amigo Zé. E vamos que vamos para mostrar para você esse carro que eu acho lindo. É um fastback, é um fastback da Fiat 2023, é o ano. 7.800 rodados apenas, 137 mil é a pedida do Ronaldo. Cheirando a tinta, né, Zé? O Ronaldo atende pelo 011-99-957-54, deixa eu enxergar aqui, 5433, é isso mesmo. E o carro está novo. Vamos repetir o telefone. 011-99-957-5433, está aqui para baixo, mas a gente conseguiu enxergar. É o fastback do Ronaldo. Gostou? Tem mais opção aqui para frente. O pessoal está olhando o carro aqui, mas eu vou aqui mostrar para vocês. Posso mostrar na live, gente, o carro aqui de vocês? Se você quiser fechar... Você está olhando para comprar, amigo? Pode fechar a tampa só para a gente mostrar rapidinho. É um minuto, tá? Bem rápido. É um Fox Extreme 2022, 39 mil rodados. O pessoal aqui já está olhando, tá? Mas se você quiser, pode ser seu, hein? Negocia aí. 39 mil rodados, 68,500 é o preço. É o carro do Rafael, 011-99-5561-80. Aí, valeu. Desculpa atrapalhar vocês. Claro, tudo bem? Vamos fazer uma RAM aqui. Olha, que imponente carrão, hein? Bancos em couro mais claro, ali mesclados entre o marrom e o cinza. Muito bonita. É uma RAM 4.2... É uma 4x4. 2024, super nova. Só 18 mil rodados... É 18? 18 mil km rodados. Na FIP 242, aqui, 235, é 7 mil reais de desconto para você. É o carro do José Luiz, ele aceita a troca. E o telefone é o 991-89-2203. Beleza. Maravilha. Vamos que vamos? Atenção, ó, aqui já saiu, ó, o pessoal vendeu o carro cedo hoje, viu? Já foram uns dois, três avisar lá para nós na rádio, quando a gente estava fazendo os anúncios, que já venderam bastante carro aqui. Domingo de sol, início da primavera, domingo bom. Vamos de Mercedes? Tudo bem? Olha, duas meninas aqui, bom dia para vocês. Como é que é o seu nome? Yasmin. Yasmin, você está vendendo essa Mercedes? Estou sim, estou sim. Maravilhosa, hein? Pode falar do carro para a gente, que o pessoal da live aí está querendo saber. Mercedes C200 compressor, né, o carro está com 87 quilômetros rodados, pouquíssimo rodado, tudo original, roda, tem step o carro, o carro está tudo ok, não mexi em nada no carro, eu peguei já zero o carro, estou passando esse carro aí por 63 mil. Maravilha, 63, carro de mulher você já sabe, super conservado, o ano é 2010, Yasmin, dá o seu telefone. 91335-6600. Beleza, boa sorte aí, bom dia para vocês, ó. Mercedes, carro de mulher super conservado, a menina já vendeu ali, deu um desconto bom, então se você se interessar, é só falar. Temos mais um aqui, ó, é um Corolla, perdão, desculpa te atrapalhar, é um Toyota Corolla XEI 2.0, é um 2021, carro da Karina, rodou só 31 mil, 121 e 900, é o que ela está pedindo, quer negociar com ela? É só anotar, 011 973103109, corolão novo, ó, super conservado, tá top, top, top. Só falar com a Karina que eu tenho certeza que se você chorar, ela dá um descontinho pra você, né Karina? Ó, deu um sorriso, enigmático, não sei, hein? É, hoje a gente tá, todo mundo cantando, né, todo mundo de preto, é. 68 anos que eu tô preto, não é só hoje, não. Laga de ser bobo, Zé, te amo, Zé Maria, você é sensacional, vamos lá, deixa eu ver se eu enxergo, ah, temos uma Creta, é a Creta Comfort, 2023, só 15.700 quilômetros rodados, 116.500 é o preço, carro da Maria, tem dois telefones, hein, 981-21-77-53 ou 982-28-2678, isso mesmo, se interessou pela Creta, eu gosto dessa cor, hein, essa cor é chique, é meio dourado, meio cinza, perolizado, né, gostei, Zé, eu vou fazer esses últimos aqui, aí a gente vira lá pro outro lado. Obrigado. Vamos sair agora de Creta Platinum, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Como é que é seu nome? Marco. Marco, você tá vendendo essa Creta? Tá bonita, hein, pode falar dela pra nós? Claro, essa Creta, ela é completa, ela tem kit PS12, aquele que aguenta até 300 quilos, ela tem o parafuso de roda, é o único dono, 21 km, imperdível, sucesso total, aqui na, aqui no Feirão Outro Show, então venha comprar, avaliar o carro, tá muito bonito, a cor metálica. Quanto você tá pedindo? Estou pedindo um preço muito abaixo, muito acessível a todos, 128 mil a tabela. Beleza, preço de tabela super conservado, e o seu telefone? É 11 992780687, venham ver, ficou correndo pra cá, já foi abordado aqui na rua por um monte de gente de, do sul a Rio Preto, então assim, é chance única, essa aqui é a famosa mosca branca. Maravilha, obrigada, boa sorte aí, vendedor esse, hein? Tá querendo vender mesmo. É, maravilha, vai sair rápido sim. Vamos que vamos, vamos que vamos, temos Jeep aqui, hein? Olha só, Jeep Grand Cherokee Limited, ó, o vendedor aceita a troca, tem vistoria cautelar 100% aprovada nesse carro em 2014, 137 mil rodados, 96,5, 96,500 é a pedida, Miguel, o telefone dele é o 974647608, ai, é uma blindada, blindada nível 3 Avalon, com amortecedores revisados, novos, pneus, tá zero, tá boa demais essa Grand Cherokee do Miguel, tá bom? Se você se interessou, só falar com ele, diga, Jéssica. Legal, ó, a Jéssica tá dizendo aqui que vocês tão pedindo bastante carros e a live fica gravada, então, depois que a gente finalizar a live, você vai lá, volta, que tem bastante carros que vocês estão pedindo que a gente já mostrou por aqui, tá bom? E se der tempo, no final a gente mostra mais, tenta atender os pedidos de vocês à medida do possível, tá bom? Vamos passar pro outro lado, Zé, vamos dar a volta aqui, aí eu vou passar o microfone pro meu amigo Zé, opa, eu vou fazer o fit, aí eu te dou, tá, Zé? Vou fazer o fit aqui, aí eu vou passar pro Zé pra ele continuar aqui conosco, Jéssica está vindo comigo, venha comigo, temos aqui um Honda Fit, é um Fit EXC, é o top de linha com baixo KM, olha só, é um 2017, 92 mil rodados, 71,900, preço de tabela, carro do Alex, o Alex atende pelo 011 988 58 3286, com você Zé, você me ajuda um pouquinho? Agora, agora, obrigado Renatinha, vamos nessa, minha querida Jéssica, oi? Pedido da audiência aqui, a Jéssica informando, Honda Civic EXS, tá aí pra você que tá pedindo Honda, esse é 2012 114 KM, é carro que você vai dispor apenas de 66 mil, Everton, o proprietário, quer falar com ele? Agora, 0, operadora 11, 9, 8, 4, 1, 6, 9, 9, 5, 5, pode pegar, boa, 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 vamos embora num domingo de sol, bom dia, tudo bem? O senhor Marcos tá oferecendo um Honda HR-VLX, o ano é 2016, 2017, 89.500 KM, o preço que o senhor Marcos tá pedindo é 83 mil, pra falar que o senhor Marcos que tá aqui, 0, operadora 11, 9, 9, 3, 7, 5, 7, 9, 3, 1, LX com banco de couro, tá ligado? É o pangão, tá aí pra você, 83 mil, você leva embora, bom domingo senhor Marcos, valeu, obrigado, sucesso, boa, 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 vamos vender mais um, dá licença, boa, 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 BM, BMW, essa é uma X5 blindada, senhores compradores, José Robunto, Roberto, é Roberto, mas tá bem danado, senhor judioso, é, é, o ano 2013, 2014, 57 KM, é carro pra 140 mil, 140 mil, José, aí pra você, 0, operadora 11, 9, 4, 7, 9, 5, 3, 2, 6, 5, boa, boa, BM por 140 mil, não é fraca não, tá redonda, tá bonita, não tá prosa, boa, 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 bom domingo, bom dia, tudo bem meu parceiro, seu nome por gentileza? Mike, o Mike trouxe um ideia 1.4 LX, o Mike tá informando o seguinte, esse carro é 2.010, 150 KM, ele pede 26 mil só, pra levar esse carro, você diz, agora, pra falar com o Mike, 0, operadora 11, 9, 8, 7, 6, 8, 8, 5, 3, 2, fechou, Mike? É isso aí. Bom domingo, boa sorte pra você, repete o número do telefone, 0, 11, 9, 8, 7, 6, 8, 0, 8, 0, 8, 8, 5, 3, 2, 8, 5, 3, 2, vai confundir, 8, 7, 0, 8, Boa, 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 Mike, vamos embora pra mais um, olha aí, que beleza, que beleza, Honda Civic, esse Honda Civic é do Murilo, cadê o Murilo? Murilo tá, hã? Maurílio, desculpa, perdão, 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 Maurílio, Honda Civic LXS, manual, 2013, 2014, 137 KM, é carro pra 62 mil, Maurílio tá aqui, ao lado do carro, aguardando a sua ligação, 0, operadora 11, 9, 8, 2, 4, 6, 8, 0, 9, 9, fala direto com o Maurílio, bom domingo a você, boa sorte, garoto, faço mais um, depois é Renata, Audi A3, 1.4 2018, 172 EKM, Jessica, 85 e meio, leva embora, é o carro do Hugo, o Hugo tá informando que o contato dele é 0, operadora 11, 9, 7, 1, 4, 4, 6, 1, 5, 8, boa sorte, Hugo, valeu, meu garoto, Renatinha, segura o bastão. Deixa comigo, Zé, deixa comigo pra gente mostrar esse Renault Sandero, olha só, tá bonito, hein, reluzente, Renault Sandero RS 2.0, único dono, 2019 ao ano, 15, 500 foi o que ele rodou, rodou nada, 69, 900 é o preço que o Daniel está pedindo, o telefone dele é o 011-954-76-0009, Sandero RS, pouquíssimo rodado, tá, fala com o Daniel se você se interessou. E aqui, Feirão Auto Show, carro pra todos os bolsos, pra todos os gostos, a gente sai de um Renault Sandero e vem pra uma Tiguan, essa belíssima Tiguan Comfortline Flex, completa, com teto solar, carrão, hein, é uma 2019, 42 mil rodados, 139, 990 é a pedida do Antônio, proprietário é o Antônio, e pra falar com ele, você anota aí, 011-94749-8188, gostou? Dá um print aí na tela e liga pro Antônio, que eu tenho certeza que tem negociação aí pra você, tá bom? Carros vendidos já, mais um vendido aqui na nossa vaga VIP do Feirão Auto Show, porque hoje é domingo de sol, o pessoal vem empolgado, né, Jéssica? Pessoal vem pra comprar mesmo! E vamos vender agora esse Onix, é um Onix automático, é um turbo, o ano 2020 rodou 65 mil e já tem desconto, ó, eu vi que ele riscou ali, acho que era 69, agora foi pra 68, 500, milzinho de desconto pra você, mas é pra comprar agora, hein? Se interessou, o Jean tá aqui te esperando, o Jean atende pelo 011-965-925370, prontinho aí pra negociar com você, quer ir embora mais cedo pra almoçar nesse domingão, então se você gostou, fala com ele logo pra levar pra casa. Vamos fechar aqui essa fileira das vagas VIP com esse Honda Civic Sport 2.0, olha só, tá bonito o carro, hein, gente? É um 2017, 146 mil rodados, 105 mil é a pedida, quem tá vendendo é o Márcio, o Márcio tá ali esperando pra negociar com você e anota o DDD, hein, gente? Atenção, o DDD é 015, 015, 015, de que região que é? Vocês são de onde? Itapetininga, 015 Itapetininga, o telefone é o 9140, 98140, 2242, vou repetir, 015, 98140, 2242, boa sorte aí pra vocês. Vamos pro outro lado? Espero que a gente esteja atendendo aos pedidos, mas lembrando mais uma vez que, se vocês não viram algum carro que vocês querem ver, pode ser que a gente tenha mostrado no início da live, então, espera terminar, volta lá no início que tem bastante carros aí, hoje a vaga VIP tá recheada, tem bastante coisa por aqui. Olha só, tem também esse Corolla Cross, belíssimo, é um XDE 2.0, 2022, 48 mil rodados, carros do Fernando, preço 132,5, 132,500, fala com o Fernando pelo 011-99124-7980, já tá te esperando aí pra negociar, carrão, Corolla Cross, opção imperdível pra você. E mais uma opção aqui na frente, ó, até com o rec aqui na frente pra carregar a sua prancha, a sua bike, é um New HR-V, versão EX, com bancos em couro, mais kit multimídia, sensor de estacionamento, o ano é 2023, 33 mil km só rodados, 137,400 é o preço, o telefone é o 993007560, opção aí pra você de New HR-V. Fala, Jéssica. Uma lembradinha, pessoal, que tem o setor de utilitários também, que vão ser postados durante a semana no nosso Instagram. Maravilha! Olha, pra vocês que pedem bastante os nossos utilitários, aqui no Feirão Auto Show temos esse setor, sim, setor de utilitários, e a gente posta ao longo da semana no Instagram do Feirão Auto Show. Pra qualquer dúvida ou informação que você precisar, durante toda a semana, enquanto a gente não estiver aqui no domingo, www.autoshow.com.br. Lá você tem tudo o que acontece no setor automotivo, notícias, ofertas de veículos, todas as informações aqui sobre o Feirão Auto Show. Lá o pessoal no site te direciona pra o que você precisar. Então, se você tiver dúvida, entra lá, autoshow.com.br. E os nossos utilitários são mostrados ao longo da semana no nosso Instagram, tá bom? Vamos continuar por aqui? Corolla, Corolla XEI, é um 2019 único dono. Esse rodou 31.257, tem bancos em couro, tá muito chique por dentro, que eu já tô vendo por aqui. 107 mil é a pedida e é o carro do Diego, vem com manual, já tô vendo aqui, novinho. Provavelmente isso aqui é o que? É manual? Tem laudo? Não? São notas... Ah, são as notas das revisões, todas as revisões certinhas em dia, é o carro do Diego. 011-982-762615. Corolla aí pra você, anota aí, manda um WhatsApp pra negociar com ele. Boa sorte pra você. E vamos aqui com o carro do Cassiano, aproveitando o e seja o último final de semana do Rock in Rio. Ai, meu Deus, eu não tô lá. Hoje tem show da Mariah Carey. Ilustrando, temos hoje um Fox Rock in Rio aqui no feirão. É o carro do Cassiano, é o Fox Rock in Rio 1.6, 2014, 100 mil rodados, 45 mil é o preço. O telefone dele é o 011-99219-9819. Se você não conseguiu ir ao Rock in Rio, pode comprar o Fox Rock in Rio do Cassiano pra você não ficar chorando. Como eu que não fui. Tô aqui chorando. Fica pro próximo ano, né? Boa sorte pra você. Fica pro próximo Rock in Rio, mas os 40 anos a gente infelizmente perdeu. Vamos pro Mini Cooper. Olha que bonitinho, acho esse carro tão lindo. É um Mini Cooper 1.6S, carro de coleção, 50 anos, carro da coleção, 50 anos, 2012 é o ano, 87,995 rodados, 85 mil é o preço. O carro é do Sérgio, o telefone dele é o 011-995-21-3178. Que gracinha, Mini Cooper, olha só. Novíssimo, bancos em couro, adorei. E aqui, já vendeu? Vendeu? Ah, parabéns, tudo bem? Como é que é seu nome? É Nino. Nino? Que hora que você chegou aqui, Nino? Eu cheguei lá às sete horas. Sete horas e vendeu o Compass? Ah, você comprou. Tá feliz, Nino? Tô, tô feliz. Vamos pra revender, né? É. O preço tava bom? Tá bom. Tá levando pra Santa Catarina? Maravilha. Coisa boa. Como é que é seu nome? É Ricardo. Ricardo, você vendeu ou comprou? Eu vendi. Vendeu. Você também é do Sotaque do Sul? Não, não, não. Só do interior de São Paulo. É mesmo? A família. Ah, legal, legal. Então tá feliz. Chegou cedo e vendeu. Sim, sim. Maravilha. Foi bom. É a primeira vez que você vem? Primeira vez aqui. Primeira vez no Fernando? Sim, sim, sim. Gostou do resultado? Ah, e o carro tá bom também, né? Faz diferença, né? Muito valeu. Obrigada, boa sorte. São Paulo, São Paulo. Os pais são do interior. São Carlos? São Carlos. Maravilha. Beleza, obrigada. Boa sorte pra você. Volte sempre, tá? Tá bom, obrigado. Bom dia. Valeu, obrigada. Aí, ó, comprador, vendedor, feliz e satisfeito. Todo mundo feliz quando vende rápido, né? Aqui também parece que já foi, hein? Já foi. Vendido. Sem placa, você queria? Perdeu, ficou sem. Vamos pra cá, ó. Atenção. Temos aqui um Jeep. É um Jeep Renegade, é isso? Ah, não, gente. Eu tô muito louca. Que carro é esse? É o Jeep Renegade? Ah, tá. Porque depois eu apanho, né, Jéssica? O carro é seu? Quem tá vendendo? É um Jeep Renegade. Vamos lá, pode vender seu carro aí pro pessoal que tá na live. Tô negociando aqui com um amigo já. Ah, ele vai comprar? Vai comprar? Tá? Tamo negociando. Bom, de qualquer forma, aproveita a live, porque vai que ele não compra, né? Aí é bom que faz mais pressão aí pro nosso amigo. Então, esse é um Jeep Renegade, eu sou o segundo dono. Ele tá com 28 mil km rodado, carro super conservado. Roda muito pouco, os pneus, tudo original de fábrica ainda. Carro super, super conservado. O ano? 21. Qual que é o valor que você tá pedindo? 80 e 500. Beleza, e seu nome? Leandro. Passa o telefone pro pessoal que tá vendo. O telefone é 11-993-80-2071. Perfeito, se vocês não fecharem negócio, o pessoal da live vai te procurar. Ó, mas ele já tá quase comprando, hein? Então, se você quiser, já se apressa logo. Ó, temos aqui uma Kombi legal, Kombi furgão. É uma 2007, rodou 175 mil, 28 mil e 500. É o preço que o Henrique tá pedindo, 11-960-38-6081. Ô, Zé, tem carrinho, tem carrão, tem SUV, tem Kombi, utilitário. Tem tudo que precisar aqui no feirão. Boa, vem buscar que tem pra todo gosto. Boa. Quer vender o Fusca? Agora. Vambora. Obrigado, Ren. Bora, Zé. Jéssiquinha mostrando, tá aqui pra você. Placa preta, Fusca. É o ano 1984. O Henrique tá pedindo só 45 mil. 45 mil leva chapa preta todinha original o carro. É um carro ano 1984. Não tem detalhes, não tem o que falar do carro. Você gostou da máquina? Liga pro nosso querido Henrique. 0-11-9-6038-6081. Boa sorte, Henrique. Vamos nessa, vamos nessa. Vamos nessa. Nós temos mais uma oferta. É uma Santa Fé. A Santa Fé tá aqui pra você. É do Osvaldo. Santa Fé do Osvaldo. É uma... Oi, oi, oi. Consegui. Santa Fé, 270 cavalos, 7 lugares. O ano é 2016. Ela rodou 67 mil. 108 mil é preço. O Osvaldo tá pedindo. Pra falar com ele agora. Zero operadora 82. Nove. Nove, nove, um, três. Cinco, quatro, meia, quatro. Boa sorte, Osvaldo. Bora pra mais um. Máquina de andar também. Tá aqui. É o carro do Marinho. Cadê o Marinho? Tá ali o Colinense. O Marinho trouxe pra você o Citroën. É o Citroën, manual, chave reserva, revisões em concessionária. É um DS5 2015, 47 mil, 85 mil é preço. Marinho, zero operadora 11, nove, 8058, 0086. Tá aqui o Marinho. Deixa eu dar um abraço no Marinho. O Marinho é meu parceiro, da minha cidade carinho. Chupador de manga. É, esse aqui é de Colina. Pelo amor de Deus. Alô, Colina, cidade carinho. Esse é o Marinho. Saímos de lá, moleque. Continuamos, moleque. Grande abraço a todo mundo de Colina. Certo, Marinho? Obrigado, Zé. Valeu. Passou pro lado de lá. Bora, bora, bora. Olha o gol. Olha o gol, 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 gol. É seu, esse parceiro? Você me dá licença? Posso fechar? Pra ele sair bonito na foto. Se você fizer ele ficar bonito, eu agradeço. Ô, rapaz. Que ano é esse carro? 2004. 2004. 2004, você pede quanto? Único dono, 12.500 reais. 12.500 reais. Tá feinho, coitado, mas ele é bonzinho. Fala com quem? Fala com quem? Fábio. Fábio. Tá bom, agora já foi. Não vai ter jeito. O seu telefone é 11 947 52 28 35. Boa sorte pra você. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado. Eu percebi ela depois, já, e não deu. Porque na hora que baixou. Vamos embora. Vamos procurar mais carros. Nós vamos direto lá pro... Olha aí pra você. É a Bandeirantes? Essa não. É o Willis. Deixa eu ver aqui. Ford 75 é o ano. Aceita a troca. Estradeira. O ano é 1974. Quilhômetro é zero. 48 mil. É preço. Marcos é o proprietário. Pra falar com o Marcão. Zero operadora 11 967152126. Tá aí pra você. Uma Ford 75. Conservadíssima pra você. Tá aí. Uma máquina antiga. Muito legal pra trabalhar. Ganhar dinheiro ainda. Nos dias de hoje. Eu faço mais dois. Depois é Renata. Vamos comigo, Gênio? Bora. Por aqui eu tenho uma Toyota. É um Corolla GLI 1.8 manual. O ano é 2014. Cadu é o proprietário. 126 e 800. É KM. 58 e 900. É o preço. Pra falar com o Cadu é zero operadora 11 9. 5867 0245. Boa sorte, Cadu. Bora pra uma X1. BM X1 2017. É o carro do Caxi... Caxixa. Alô, Caxixa. BM X1 2017. 38... 32 mil. É KM. Preço tabela FIP. 123. No dinheiro tem desconto, Caxixa? Quanto você faz? 123 mil foi pra você dar uma pescada, tirar uma onda. Tá bom? Pra falar com o Caxixa, zero operadora 11 9. 9, 9, 6, 0. 9, 1, 11. Fica aqui o meu abraço pra você. Domingo de que vem eu tô de volta. Agora, Fausto Fazan. Chega mais, Fausto Fazan. Chega. Você tá bom, tranquilo? Tava bom até te ver. Ah, é? Na hora que eu te vi, fiquei melhor. Ficou melhor metido. Tudo bem, cara? Alô, Sorocaba. Bora lá, que é rapidinho. Tranquilão? Tudo chegado. Eu vou passar pra Rê, depois ela pilota junto contigo. E vocês façam um ótimo trabalho. Maravilha. Minha Jéssica, um abraço. Semana abençoada a todos. Salve, salve, quem é de salve. Viva, viva quem é de viva, porque eu fui! Beleza, Zé. Obrigada, meu querido. Bem-vindo, Fausto. Somos um trio. Agora nos tornamos uma dupla. E agora a gente vai continuar vendendo pra você. Aqui os anúncios da nossa vaga VIP no Feirão Auto Show. Maior feira de carros do Brasil e da América Latina. Vamos que vamos, Jéssica. Tem lá, ó. Vamos pra lá? Aqui, ó. Vaga VIP pra você. Hoje tá meio confuso aqui, que é muito carro. O pessoal não tá nem sabendo onde botar carro mais. Bom pra você que tá procurando um carro pra comprar, né? Vamos aqui de Tracker. Chevrolet Tracker LT. Muito bonita aqui, olha. É uma Tracker LT 2023. 40 mil rodados. 106 mil é o que ela tá custando aqui na mão do Rodrigo. O Rodrigo atende pelo 011 983-589-659. Gostou? Quer negociar com ele? Printa a tela aí, que o carro tá bonito. Tá super novo. Bancos em couro. Ó, ótimo negócio pra você. E aqui temos mais uma BMW. É carro de patrão no verão. BMW 320i. É uma 2021. Rodou 61.600. 200 mil é o preço que o Marcos tá pedindo. Anota o telefone dele. 011 947 34 3803. BMW, ó. Pneus originais. Top, top, top. Pra você sair, tirar uma onda, pagar de patrão. Tem BMW aí pra você. E tem também um Peugeot 208. Esse é o 208 Active 1.5 Flex. É um 2014. 79 mil foi o que ele rodou. Pouco rodado pelo ano, hein? 34 mil é o preço baratinho pra você sair motorizado. Carro do Tiago. O telefone é o 011 940 77 4... Vou repetir. 940 37 74 76. Gente, tá difícil aqui. É 79 76? 940 37 79 76. Agora foi. Beleza? Ó, 34 mil oferta especial do Active 208 pra você. Só printar a tela aí. Esse aqui já foi? Já foi? Ó, já vendeu. Quem queria um Nissan aqui, ó, já foi embora. Já vendeu. Mas temos uma Honda HR-V. Olha só que beleza. Honda HR-V EX 1.8 Flex. 2016 com baixo KM. 52 e 200 é o KM. O preço 86 990. Carro do Mauro. Carrão. 011 983 18 6363. O pessoal procura muito, né, HR-V. Muito carro da Honda a gente às vezes não consegue. Hoje tem bastante aqui no feirão, né? Hoje chegou um comentário aqui que falou que a nossa live está ótima. Sério? Que bom. Da Lu? Não, do Caio Porta. Ah, o Caio Porta. Caio, obrigada, meu amigo. Ó, mas você já passou o bastão. Jéssica tá aqui arrebentando conosco. Obrigada, Caio. Espero que a gente se encontre aí no próximo domingo. Não que estarei na Bahia. Desculpa, mas no outro. Mas, ó, a Jéssica tá pegando só a sua cadeira. Desculpa, tá? Desculpa, mas a Jéssica já tá aprovadíssima aqui. Cadeira cativa. Eu acho que você vai dançar, viu, Caio Porta? Mas mesmo assim a gente se ama. Te ama, nosso... É, nosso malvado favorito. Vamos fechar aqui. Eu vou entregar o bastão pro nosso amigo Fausto Fazan. Temos Honda City ELX. É um 2019. R$ 67 mil foi o que ele rodou. R$ 85,990. É o preço que o Rubens tá pedindo. O carro tem as revisões feitas em concessionária. Nunca foi batido. Tem pneus novos. Ó, é pra você levar agora. Anota aí o telefone do Rubens. 011-96622-6416. Tem bancos em couro. Manual tá ali. Laudo cautelar aprovado. Tá tudo em cima. Só falar com o Rubens. Deixa eu te falar uma coisa. O sol tá... Você quer uma sombrinha? Não, obrigado. Tá tudo certo? Eu sou moreno bege da Cor do Pecado. Já meio tostado pelo sol. Cor de garrafa. Então tá de boa pra mim. Tá de boa pra mim. Agora você vai pela supervisão da nossa amiga Jéssica. Que ela vai atender os pedidos aqui. Até a gente chegar no nosso box só hoje. Que hoje tá bombando. São 13 carros. Ali atrás eu já vi que tem um... É um T-Cross com só 28 mil rodados. Eu acho que seria legal você mostrar aí. Bora começar com ele. Então a Renatinha pediu. A gente começa lá atrás. Então vambora. Eu vou... A partir de agora é comigo. E a gente faz o seguinte então. Até chegar no T-Cross. Eu vou trazendo pra você algumas informações. Por exemplo. Domingo que vem tem feirão. Tem feirão Auto Show. É só vir pra cá pro Expo Center Norte. O endereço você já conhece. Joga aí no seu aplicativo. Você vai vir pra cá porque tem feirão. E no dia da eleição, Faustão? Tem? Claro que tem. Vem pra cá. Primeiro você vem. Se diverte. Curte a vida. Vende o seu carro. Depois você vai votar. Sossegado assim. E estaremos aqui também no dia da eleição. Tá certo? Então tudo isso a gente tá falando pra você. Pra que você possa vender o seu carro em qualquer domingo. E aliás, tem mais informação. Todo domingo você também pode contar com o feirão lá em Santo André. Avenida Pereira Barreto, número 42. Onde era o Shopping Mapping ABC. Agora é Shopping ABC. Pode ir pra lá. Domingo que vem tem feirão. No outro domingo também é só chegar e aproveitar. É o branco. Então vamos pra aquele decoras branco. Tem um bem bonito preto aqui. Olha essa Mitsubishi. Que bela máquina pra você. Deixando a sua tela ainda mais bonita. Mas chegamos nessa máquina aqui ó. É um T-Cross. Muito, muito bonito. 28 mil rodados. Único dono. É um Volkswagen T-Cross Sense. Completo TSI 200. Ano 2021. 28 mil e 500 rodados. 92 mil é o preço que o Paulo tá pedindo. Paulo ou Moacir. Fala com qualquer um dos dois. E você negocia esse carro agora. 971042127. 971042127. É um carro muito bonito. Preço show. Eu não achei o dono pra gente tirar aquela nossa choradinha básica. Mas vamos que vamos. Bora mostrar essa máquina. Esse aqui é show ó. Poucas vezes na sua vida você vai ver um carro desse. Você que é mais antiguinho, mais veinho. Já viu muito disso aqui. Mas agora você vai ver pouquíssimos. É uma Rural. Chamada aqui de F75. É um ano 74. Não tá com quilometragem. 48 mil é preço. Você que gosta de carros antigos. Dá uma olhada nessa máquina. Como tá bonita. É uma F75. Eu conheço como Rural. Mas tá marcado aqui ó. F75. Estudo troca por estrada. O Saveiro. Ano 74. Não tem a quilometragem. 48 mil. É o que vale. 967152126. 967152126. Carro muito bonito. Antigo. Qualidade legal pra você. Olha que bonitão que tá isso aqui. Bora pra mais. Vendeu? Então vamos vender agora. Dá uma olhada nessa máquina. Que carro lindo. A gente passou por ele. A hora que chegou pra fazer o T-Cross. Mas tá aqui ainda pra vender. É uma Mitsubishi Outlander 2.0. A gasolina. 16 é o ano. 89,622 rodados. 89,900 é preço. Eu escutei 88, é isso? Isso. 88 eu faço. 88. Conseguimos aí mais 1.900 reais de desconto pra você. Passa o telefone por favor. É 19, que eu sou de Indaiatuba. 999690002. Repete pra mim por favor. 19, 999690002. Maquinão sete lugares esse? Cinco. Cinco lugares. Cinco lugares. Indaiatuba, terra do Esporte Clube Primavera. Ei garoto. Vamos que vamos. Já conseguimos 1.900 reais de desconto. Vai somando aí. Quanto é que eu vou conseguir de desconto pra você hoje. Começamos com 1.900. Pra onde nós vamos agora? Mob legal. Mob legal. Vamos que vamos. Cadê o Mob? Mob é um carro legal que vende rápido. Cadê o Mob? Cadê o Mob? Ah, o Up. Não é um Mob, é um Up. Então vamos lá. Tá aqui ó. Mais um carrão pra você na sua tela. Uptake 1.0 completo. 2016 é o ano. 127,600. Rodados 37 mil. É o que vale segundo o Márcio. Tabela manda 39,400. 37 ele faz agora. 9,95, 14, 37,9. É teu? 36. 36. Mais milzinho. Vamos que vamos. É, pra live tem desconto. Olha no olho e mira na testa. 36 leva agora. Uptake 1.0 completo. 2.016, 127.600. Rodados 36 pra você que tá vendo a live. 9,95, 14, 37,9. 9,95, 14, 37,9. Obrigado Márcio. Valeu. Vamos com mais. Vamos com mais. Cadê a Renata? A Renata tem pedido e a gente atende. Vamos que vamos. Olha só. Mais um carro bem bacana na sua tela. Mais uma ótima opção. Ó que descontaço. Que descontão que deram aqui nesse carro, hein? Vamos lá então. É um Ford K-Sedan 1.0 2019, modelo 2020. 146 mil rodados. Fipe manda 51,200. Chega com 42,5 na mão do Flávio. O negócio tá fechado. Belo desconto aqui, viu? Um belo desconto pra você. 979-54-3050. 979-54-3050. Tem mais pedido? O povo tá falando não. Manda pra gente de onde é que você tá falando. Bora no Argo. Então vamos no Argo. O Argo tá bonitão. Manda sua mensagem. Pede o seu veículo. Fala pra gente de onde você tá assistindo. De que lugar desse maravilhoso planeta você está falando com a gente e tá assistindo a nossa live. Vamos lá então, ó. Esse é um Argo diferentão bonito, hein? É o Argo Trekking 1.8 automático. 2020. 20 mil rodados. 78,5. É preço. O telefone tá difícil, mas eu vou ler aqui. 119-424-271-21. 119-424-271-21. Argo Trekking 1.8 automático. 2020 é o ano. 20 mil rodados. 78,5. É preço. Tá bonito o carro, hein? Chique, ó. Com adesivinhas diferentinhas e tudo. Parece que a suspensão tá mais alta. Pneu mais grossinho. Gostei, gostei. Bonitão. Vamos com mais. Vamos com mais. Pus só hoje? Então, bora pro box só hoje. Bora pro box só hoje. Tinha um legal aqui que era aquele Clio. Acho que ficou pra trás. Um Clio com 38 mil rodados. 2008. Tava bem bonitão. Enquanto isso, a gente vai lembrando a você que a semana que vem tem Feirão Auto Show. Sim. Vem pra cá pro Feirão Auto Show. Tanto em Santo André quanto aqui no Expo Center Norte. São mais de 50 anos praticamente todo domingo rolando pra você. Todo mundo vem pra cá pra comprar, negociar, vender o carro. É muita opção. Esse carro é legal, hein? Ó quanto carro bonito. Isso aqui é um Platinum, não é isso? É Tios Platinum bonitão pra você. Tem aqui um Fusion muito bonito. Muitas opções pra você que vem pra cá pro Feirão Auto Show. Nivus. Olha que lindo tá esse Nivus. Novinho também, viu? É o Nivus Highline 2021 com 64 mil rodados. 103 e 900 é o que pede. 995-85-8724 é o Jackson. Bela máquina do nosso amigo Jackson, viu? É um carro ano 2021 com 64 mil rodados. 103 e 900 Nivus Highline. 995-85-8724. Vamos que vamos. Manda. A gente passou por dois sandeiros, mas eles estão sem placa. Tá. Ô, Raul, o que que rola? Rola o seguinte. Nós passamos por dois sandeiros. Só que, se não tiver placa, a gente não faz. Porque você não tem como entrar em contato. Beleza? Fica sossegado que daqui a pouco a gente acha um sandeiro pra você, Fiote. Vamos que vamos pro nosso box só hoje. Quer fazer o só hoje? Então, vamos lá. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos pro box só hoje. Muitas opções no box só hoje. Descontos muito legais. E a gente vai chegando no box só hoje. Então, pra trazer pra você algumas dessas máquinas. Inclusive, tem um carro ali clássico, lindo, lindo, lindo. Pra você que gosta de... Você que coleciona, tem essa possibilidade de colecionar veículos. Tem um bem legal aqui. Vamos lá, então. Aqui no box só hoje. Começamos com Virtus MSI 1.6 Flex ano 2019. 162 mil rodados. Era 66 mil. Hoje chegou a 61. 60, né? 60. 60 mil. Mais milzinha de desconto pra gente aqui, ó. Esse Virtus 2019, você leva agora por 60 mil reais. Gostou? Quer falar com o proprietário? 974304047. 974304047. Bora pra mais um. Esse aqui tá com o ar-condicionado ligado. Tá calor aqui. O povo tá passando de sombrinha. E quem pode? Tá dentro do carro com o ar-condicionado ligado. Fox Connect 1.6. Esse carro é no 17, modelo 18. 81 e 400 rodados. Era 51,990. Tirou uma boa grana aqui. 47,990. Fecha negócio agora. É o nosso amigo Rafael. O carro tem sensor de ré multimídia. Tá completo. 947371542. 947371542. BM maravilhosa pra você com pressão. Hoje só 81 mil. É uma BMW X1 520 Active Flex. 14 é o ano, 15 é o modelo. 76 mil rodados. Era 86, hoje só 81 mil reais. É o carro do Valmir. 949486039. 949486039. E eu vou fechar minha participação nesse bloco com esse carro raríssimo. A Jéssica vai mostrar pra gente a plaquinha dele. Plaquinha na cor preta. É um carro de colecionador. BMW 325i americana. Essa aqui, automática, tem placa preta. Esse carro aqui, ó. É ano 2092, modelo 93. 43.590 milhas. É um carro americano. Não conta como quilômetro, conta como milha. 43.590 milhas. Era 75. Fecha em 70 mil. Agora o Alfredo é o dono. Segundo dono. Carro pra colecionador. 984098099. 984098099. Carrão placa preta, hein, Rê? Você viu que chique? Não é quilômetros, é miles. Miles. Você viu, né? Feirão Auto Show tem pra todos os gostos, pra todos os bolsos. E olha só, tô falando nisso e tô vendendo pra você. Atenção, Kia. Como é que é o nome desse... Quem tá aqui vendendo? É o qual? Bombo. Guia Bombo. Bombo, é seu? Meu. Pode vender, então. Opa! Esse carro, essa pintura original, esse carro é o único dono. Eu tô pedindo nele 75 mil reais. Motor novo, feita cautelar, carro de primeira. Maravilha, é um 2013, rodou 112 mil, é um bomba diesel da Kia. Era 80 mil, agora o... Como é que é seu nome? Avelar. O Avelar tá dando um desconto de 5 mil reais pra você. Era 80, agora 75 mil. E o telefone do Avelar é o 011-997-488-49. 997-488-49. Maravilha, como é que é? São três e nove. São três e nove, né? Vamos aqui, ó. Atenção, tem Gol. Tem Volkswagen Gol 1.6 MSI, é um 2019. 91 e 500 rodados. Olha só que tamanho de desconto, gente. Na tabela FIP 48 e 500 aqui, você vai comprar por 39 mil. Só 39 mil e é só hoje, hein? Gol 1.6 2019, 39 mil reais completo. O telefone é o 011-972-172475. Vem com todos os manuais, manutenção, tudo ali no capô. Descontaço pra você no Gol só hoje, hein? E só hoje também você compra Ford K, que é pedido aí da nossa audiência. E tem também um K com desconto do box só hoje. É um KSE 1.05 portas. É um 2020, 92 mil rodados. Era 45, agora 41 mil na mão do Raoni. 011-94738-2504. Beleza, beleza. Tchau, Zé. O Zé tá indo embora. Zé tá aí com vocês domingo que vem. Fausto Fasan também. Eu não, porque eu estarei na Bahia. Desculpa. Não é. Faço questão de falar. Ai, que nojo. Ai, que nojo de mim. Vambora, vambora. Que carro é esse, meu Deus? É um Fiat Cinquecento. Mais um sendo mostrado aqui pra vocês. É um Cinquecento 1.4 versão Cult. 8 válvulas flex manual. 2015, 145 mil rodados. De 51,812 por 47 mil. Gente, olha o tamanho do desconto. É o carro do Mancini. Mancini atende no 011-982-32-8761. Maravilha. E pra fechar a nossa fileira aqui do Boxo A Hoje, olha só carrão, hein, gente. Hoje o Boxo A Hoje tá recheado de carrões. E aqui temos uma BMW branca, com interior caramelo, mais teto solar, carro de patrão, hein, gente. BMW 328 GP Sport. É uma 2017, 67 mil rodados. Era 144, agora é pra você com desconto de Boxo A Hoje, 139 mil. Carro do Hélio, 011-94197-1972. Fechando por aqui os nossos descontos do Boxo A Hoje, tá? E já vou pedir pra Jéssica virar ali, que a gente tem uma opção aqui que vocês pedem sempre. Deixa eu ver se é essa mesmo ou se eu tô me confundindo. Deixa eu ver se eu não tô ficando louca aqui pra você. Não, gente, olha só, é uma Zafira. Vocês pedem sempre e é muito raro da gente encontrar. Zafira Elegância, apesar de não ter placa, já que já chegamos até aqui, é uma 2.0 Flex 2012 automática, com sete lugares, última da série, 92 mil km, 42 mil carro do Nelson, 011-994-00-0989. Eu dei uma canja, porque não tinha placa, mas eu vi só de longe. Mas eu sei que o pessoal pede muita Zafira e nunca tem. É spin também. Exatamente, sem placa fica ruim pra nós. Vamos voltando, enquanto a gente finaliza por aqui. Mas a gente mostrou, não mostrou? Ah, tava sem placa, Sandero. Vamos tentar o Sandero. Se você enxergar Sandero, você me avisa, porque eu sou meio ruim de vista. Vamos tentar aqui. Enquanto isso, ó, tem um Golf. Olha que Golf bonito, vamos mostrar ele aqui pro pessoal. Tem um Golf Highline 1.4 TSI 2015, 40 mil rodados, carro do Maurício 78,800 é o preço. Telefone é o 011-994-67-9920, né? Isso mesmo. Tem um Aircross também que tá legal ali, ó, da Citroën, a gente pode mostrar. Acho que o Fausto Fazan tá procurando Sandero. Gente, eu sei que Sandero é um carro comum, vocês querem ver, mas hoje, infelizmente, os que estão aqui estão sem placa, a gente não conseguiu mostrar. Vamos pra Aircross? É um Aircross 2019 com 53 mil rodados por 57,5, 57,500. Carro do Alexandre, o telefone dele é o 94704-3413. Beleza, beleza. Ó, nessa fileira aqui tem mais um Ford Ka, que a gente pode mostrar também, que o pessoal pediu, né? Vamos mostrar ali na ponta. Ó, com desconto de FIPE, ó, Ford KSE 1.0 completo 2010, 142 mil rodados, preço aqui 43,900 pela FIPE 50,271. Ou seja, um bom desconto em cima do preço de FIPE. O carro é do Éder, o telefone é o 9914666677. O falso fazã se perdeu, eu acho que ele não achou o Sandero. Você tá vendo ele? Fala de novo do nosso endereço, tem o pessoal... Ah, ali, ele tá ali, ó. Vai vir domingo que vem. Ó, quem tá falando que vai vir domingo que vem, quero ver, hein? Quero encontrar com vocês aqui, ou não, os meninos, porque domingo que vem eu não vou estar. Ó, o endereço aqui, a gente fica dentro do Shopping Lar Center, tá bom? No estacionamento do Shopping Lar Center, Expo Center Norte. Você vindo pelo metrô, cinco minutinhos aqui, metrô Tietê, cinco minutinhos você chega aqui a pé. Dá pra estacionar ali na Miguel Menten, tem estacionamento próprio aqui dentro. Se você vier a pé, não paga nada pra entrar, tá? Se você quiser entrar de carro, você paga o estacionamento, tá? Temos aqui a maior feira de carros do Brasil e da América Latina. Feirão Auto Show, há mais de 50 anos com você. Não achou Sandero? Não achei Sandero. Tem bastante, mas tá tudo espalhado, eu não consegui achar nenhum com plaquinha. Ó, gente, ó, é o seguinte, aqui a gente tenta fazer o possível pra atender os pedidos de vocês, mas quando não dá, não dá. Aqui, é um Sandero. Ó, só porque eu falei, tem placa? Nossa! Tem placa? Ó, achamos! Gente, conseguimos achar. Ó, esse é especial pra vocês, Sandero Expression 1.4, completo, é um 2017. 37 mil é o preço, o telefone é o 011-94035-9242. Vamos tentar puxar a placa aqui? Aí, ó, é o carro do Anderson. Achamos, o pessoal da live tava pedindo um Sandero, a gente não conseguiu achar. Achamos agora. Se Deus quiser, vai dar sorte pra vocês. Boa sorte aí. É isso, né, gente? Que horas temos? Que horas temos? Vamos ver. Ó. Acho que já foi, né? Acho que já foi. Vamos encerrar, Fausto? Bora. Quer se despedir do pessoal? Tchau pra todo mundo. Semana que vem tem mais beijos. Valeu. Nossa, ele quer ir embora mesmo, hein? Meu Deus do céu. Não é? Mesmo eu que sou moreno bege na cor do pecado, sofro com o sol, tá? O sol tá puxado. Segura minha sombrinha aqui pra mim, então, já que você tá pedindo... Já que você tá pedindo... Já que sua mãe não passou. Ó, pessoal, vamos nos despedir de vocês hoje um bom domingo, início da primavera, dia 22 de setembro. A gente tá fazendo o que pode pra poder encontrar os carros que vocês querem, que vocês pedem por aqui. Não é fácil, mas ó, tá vendo? Fizemos uma longa jornada, conseguimos achar o Sandero. Se você não viu o carro que você queria, se você chegou no meio da live, volta lá no comecinho, que talvez tem nas primeiras ofertas o carro que você tá procurando. Se você não encontrou, entra no site autoshow.br ou entra no nosso Instagram, que lá. Todos os carros que estão aqui nas nossas vagas VIP e Plus são fotografados, estão no nosso Instagram. E é isso. Ótima semana pra você. No brinco que vem tem mais. Salve, salve pra quem é de salve. Viva, viva pra quem é de viva. Beijo pro Zé Maria, que já foi. Beijo pro Marcos Camargo, que daqui a pouco tá lá no Rock in Rio vendo a Maraia. Ele vai ver a Maraia Carey. A porção Barbie dele está fluindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Tá? E feliz e eufórico. E eu também, porque eu queria estar lá. Mas vamos que vamos. Um beijo pra você. Até domingo que vem. E eu fui. Até mais. Boa. Gente. 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 É muito calor.